Quando a porta se abrir Fugindo de mim, quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa Me escondo da dor Nem minha porta se feche Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez E te procuro no peito Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Vejo então Sua boca O meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessa Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Que anormece querendo E vive dizendo Nunca mais vou embora Fica a sensação Que essa nova paixão É um caso sem jeito É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Vejo então Sua boca O meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessa Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Que adormece querendo Que vive dizendo Nunca mais vou embora